Música Vou tentar passar para vocês um pouco dessa experiência, desses anos, dez anos, né? Desde que eu saí da universidade e tenho tempo aqui em Ságio do Ibarra, então ele já criou uma experiência considerada na questão de cavernas, do tema cavidade e mineração. Originalmente eu tinha preparado tudo em inglês, mas então vou manter, né? A orientação em inglês e a gente vai falando em português mesmo. Então esse tópico é de suma importância. Eu sei que o fórum aqui é um fórum focado para minério de ferro. Entretanto, boa parte do que eu vou comentar aqui tem também, guarda relação com cavernas em outros tipos de rocha, como calcários, arenites, etc. Para os nossos colegas que não conhecem muito sobre cavernas em Rochas Felíferas, que é um tema de fato pouco conhecido, eu vou fazer uma breve caracterização desse tipo de caverna, depois uma revisão crítica bem breve, rápida, sobre as leis, que é um tema já abordado pelo Ricardo, pelo Márcio. Depois a gente vai ver como é que se faz com isso tudo para determinar a relevância de uma caverna. Por fim, quem que é o mocinho, quem que é o bandido, se é que existe, né? Um inimigo aí. São as cavernas ou é a mineração? A gente vai discutir alguns conflitos entre esses dois personagens. E por fim eu vou sugerir alguns tópicos que eu acho interessante, considero interessante no caso de uma revisão da legislação atual. Bom, a gente tem uma experiência muito boa, né? Por causa da empresa, mais de 500 projetos, mais de 6 mil cavernas tiveram a sua relevância determinada, não só minério de ferro, não só mineração. Esse mesmo problema é aplicável em uma escala talvez até pior para a energia elétrica, hidroelétrica, onde uma caverna pode de fato interiorizar toda uma barragem. estradas, linhas de transmissão, energia eólica, etc e tal. Então vai ser um... a gente pode aplicar, a experiência pode ser aplicada para áreas muito mais básicas, do que simplesmente minério de ferro. Ok? Cavernas em rochas ricas em ferro. Isso é um tema novo, né? São cavernas que foram, apesar de serem conhecidas há mais tempo, apenas nos últimos 10, 12 anos, é que elas realmente vieram a se tornar importantes. Muito pouco conhecida, um ambiente com uma biodiversidade peculiar, muito importante para a mineração, e talvez o tópico mais importante é que a gênese dessas cavernas está, de certa forma, ligada à gênese do minério. Então você tem uma situação aí que, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho compra. Um pouco sobre a rocha em si. É uma rocha muito antiga, né? Conhecida como Banned Eye of Formation. Por quê? São realmente... Existe um bandamento entre camadas de ferro e camadas de sílica. Um típico bicho, né, que a gente conhece no Brasil, o sônomo de tabirito, no Pó de Lato, no Pó de Asquilito, no Pará. São bandas de ferro e bandas de sílica. Ok? Então, o que é o minério? A gente comentou sobre a rocha em si. E o que é o minério? O minério é aquela rocha enriquecida. O minério é o termo econômico. Pode variar, é aquilo que tem um valor. Então, é um termo geral e que designa tudo aquilo que tem um certo teor em ferro. Ok? Então, basicamente, compreende aquelas rochas resultantes da alteração da rocha original. Tá? Então, na medida que você remove a sílica, que são essas bandas em branco aqui, você tem o quê? Uma concentração do ferro. Aí começa a complicar o nosso cenário. Você removeu a sílica, você criou uma certa corosidade, você tem o minério de alto teor e você tem uma condição muito boa para começar a formar as cavernas. E esse processo de remoção da sílica é um processo muito frequente, é um processo que ocorre comumente, você pode ver, inclusive, na superfície. Você vê as bandas de sílica que estão aqui sendo removidas. Em climas tropicais, úmidos, como é o caso do Brasil, esse tipo da sílica é imobilizada de uma maneira relativamente eficiente. Isso cria, então, você removeu uma parte da rocha, você criou uma zona de baixa densidade. Então, isso está gerando uma porosidade, um tirão da raça, uma zona de baixa densidade, que pode servir de locais potenciais para a formação de cadernas. É um processo que não ocorre sincronicamente, muito complexo, e com um papel interessante da geomicrobiologia que eu vou comentar daqui a pouco. A canga, gente, merece um capítulo à parte, que é uma rocha que veio depois, também muito rica em ferro, e ela cobre a área de minério de ferro e meio que protege essa área. E muitas cavernas estão inseridas nesse contato entre a canga, que vocês estão vendo aí, sempre extremamente porosa, cheio de verdadeiros buracos. Está aqui outra foto da canga. E, essencialmente, também uma rocha muito rica em ferro, que é explotada também, é minerada, etc. Daí, econômicamente, é um minério de ferro também. Ok? Então, a canga é muito resistente, o minério já é resistente. Muito mais resistente que qualquer outro tipo de rocha. Por isso que as áreas de minério de ferro formam o topo. Ao longo de milhões de anos, estão lá mais resistentes, a chuva vai erudir o que está em volta e o minério vai ser preservado. Além disso, você tem a canga que protege ainda mais. Ou seja, você está falando sempre de mitologias que estão no topo das suas respectivas áreas. É uma superfície de canga aqui no quadrilátero ferrífero, a 1.500 metros de altitude. A canga é como se fosse um cobertor. Eu acho esse P muito bom. É como se fosse um cobertor cobrindo o minério. E, no momento que ela rompe, você tem acesso a algumas cavidades. Carajás, a mesma coisa. A canga recobrir no topo dos platôs. Você não pode ter vegetação na canga, né? Então, é muito fácil de você perceber o que é canga, porque ela, em geral, ela é despida de vegetação. Essas zonas de baixa densidade podem criar subsidência e existência de lagoas, uma espécie de dolinas. sinkholes, né, em inglês, e nesse tipo de rocha. Bom, esse diagrama te bolou há muito tempo e acabou ficando bastante popular. À medida que você vai removendo as impurezas, você vai sobrando o quê? Ferro. Então, remove impureza, sobra o quê? Mais ferro. O teor aumenta, o valor aumenta. E aumenta também os vazios que vão gerar a caverna. Então, fica essa associação meio que complicada, inequívoca, entre o minério e as zonas de alto teor e o minério de ferro. Um pouquinho de química, né? A dissolução da química é um processo muito mais bem conhecido. O do ferro é um pouco menos, mas envolve bactérias que convertem, bactérias redutoras, que convertem o ferro insolúvel, que é o ferro 3, que é um ferro solúvel que pode ser carregado pela água. É uma área nova de pesquisa, tem um PHD trabalhando nisso. Ele me diz que praticamente todas essas bactérias que ele identifica em cadernos ferrícolas são novas para a ciência. Então, a gente está entrando em uma área aí que praticamente 100% das coisas são novas. O modelo que a gente elaborou há uns dois anos, as cavernas se desenvolverem em profundidade, se aproximando do maciço, serem incorporadas em um sistema de fluxo de vertente e serem interceptadas pela vertente. Ok? Então, um pouquinho da morfologia das cavernas, principalmente o pessoal que veio de fora, o pessoal da Austrália, ou o pessoal que nunca esteve em cavernas terríferas, eu acho que a maior parte do auditório nunca entrou numa caverna de ferro, são cavernas pequenas, originalmente cavernas sem entrada, na base de escárteres. Uma típica entrada em minério de ferro, são cavernas pequenas, em geral, 20 metros de extensão em média, as maiores podem ter até 300 metros. Mas você tem exemplos espetaculares, tá? Cavernas incríveis existem. Como essa caverna que tem praticamente um quilômetro, envolvida em minério de ferro. Então, o meu objetivo aqui, na Céia dos Pinhasas, o meu objetivo aqui é deixar claro que não são buracos sem vida, buracos desprezíveis, escuros, etc. Não, eu acho que não existe mais esse questionamento. Todo mundo aceita que as cavernas em minério de ferro são, de fato, cavernas importantes. Nem todas, né? Mas, em geral, são bastante, têm uma importância própria. A morfologia, muito irregular, com câmaras independentes, interligadas. As maiores cavernas têm esse tipo de morfologia bem diferente, do que a gente vê em Calcário, em Avenido, etc. Um pouco de fotografias de ambientes em cavernas em minério de ferro. São verdadeiras cavernas, né? Cavernas mesmo, com zona escura, zona fótica, populações de morcegos, trolóxos, etc. Em geral, desenvolve-se próximas à superfície e, devido a isso, é muito comum você ter colapsos. São cavernas muito colapsadas, com blocos enormes, clarabóias, que, muitas vezes, representam a entrada para essas grutas. Morfologia da caverna em minério de ferro é muito irregular, tanto em nível de teto quanto de paredes. Pilares e pendentes são muito comuns. E a sedimentação, em geral, ela provém da própria caverna. Bom, aqui a gente tem uma caverna, vocês veem como é que é muito irregular. Você vê as seções, né? As cavernas sendo vistas em cortes e em seções. Vê como o teto dessas cavernas é extremamente irregular. Um nível de irregularidade que você não encontra em outros tipos de rocha. Algumas fotografias de cavernas em minério de ferro. Muitos pilares, muito pendentes. E, bom, algumas cavernas são realmente espetaculares, sob vários aspectos. Alguns tipos de formação que a gente não sabe o que é. A gente nunca viu em outros locais. Uma coisa única. Algumas cavernas criadas por escavação de grandes animais. É uma coisa também bastante rara, mas que mais e mais a gente tem detectado aqui no Brasil. Bom, gente, o objetivo dessa introdução é mostrar que realmente caverna em minério de ferro, sem nenhuma dúvida, ela possui uma importância, né? Quando a gente começou a trabalhar com minério de ferro, o pessoal falou, não, essa caverna aí, isso aí não vale nada, não. A gente foi vendo com o tempo, não, que ela tem realmente, nem todas são iguais, nem todas são importantes, mas elas têm uma importância, inequivocamente são cavernas que merecem, em alguns casos, uma preservação. Ok? E a gente acredita que a gênese, ela tem a ver com a junção de câmaras que antes foram isoladas. Está vendo aqui várias câmaras arredondadas, que a gente acredita que tenham sido isoladas no passado, juntadas, unidas, conectadas por passagens mais estreitas. Ok? Bom, feita essa breve caracterização, vou comentar rapidamente sobre a questão da legislação, o Márcio já comentou, o Ricardo Carneiro também comentou, então eu vou... é uma coisa bem rapidinha. Primeira coisa, gente, a lei brasileira, ela é espelho-ocêntrica, ela pensa só na caverna. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque ela esquece um todo, ela parece que a caverna realmente é o centro de tudo, e, bom, podemos até ver dessa forma, mas, claramente, minério de ferro, isso não se aplica. A nossa lei é espelho-ocêntrica, em nenhum momento protege na frente, protege dolinas, que são importantes pontos de recarga, sumidouros, também não, só caverna. O cast, como uma paisagem, não é praticamente contemplada. Esse é o primeiro problema. Então, tudo, que todas as outras feições que contribuem para a existência da caverna, para a dinâmica, para a manutenção do equilíbrio ecológico, elas não são levadas em consideração. Isso é uma visão problemática na nossa realização. Já foi comentado, né, que a nossa Constituição colocou a caverna como um bem da União, o que é uma coisa diferente de vários outros países, em que o dono da terra também é dono da caverna. Em 1990, né, essa é a 887, limita bastante o uso das cavernas. A caverna só poderia ser utilizada para atividades científicas, culturais, turísticas, ou educacionais. É aquilo que o Márcio falou, o cachorro tem muito dono, morte e fome, né, então você proíbe tudo, acaba que não protege nada. Alguém que veio e falou, nossa, as cavernas estavam muito ameaçadas. Ah, estavam muito protegidas. Mentira, nunca tiveram tão ameaçadas nessa época. Porque a lei que buscava proteger tudo, na verdade, não protegia nada. Mas aqui criou-se essa figura interessante aqui, né, a zona de proteção de 250 metros, que não é pouco. 250 metros dá 20 hectares. Isso é mais ou menos 25 campos de futebol. São áreas super grandes. E o Ricardo perguntou, né, o negócio dos 250 metros, eu tenho essa curiosidade, mas não tenho a certeza de onde vem. A gente fez uma pesquisa, a gente encontrou uma menção aos 250 metros em 1913. Uma carta que o Ricardo Croni, Richard Croni, que era um naturalista amador, um farmacêutico, um cara que lidou com etnografia, e trabalhou muito do Vale do Ribeira, ele está enterrado em Iguape, então ele foi encarregado pelo governo de São Paulo de comprar algumas cavernas. Então ele adquiriu a caverna e na carta ele fala, estou adquirindo as cavernas, uma faixa de 500 metros, a partir da entrada, e uma faixa de 250 metros, a partir dos limites laterais. Então pode ser isso, né, a origem dos 250 metros. ou então legislação militar. A legislação militar estabelece períodos de proteção para paióis, paióis explosivos, em situações de mina, eles têm que estar isolados. Então tem essas duas versões, eu não sei exatamente, mas não, é um número arbitrário, né? Parece que é uma área relativamente grande. 1990, mesma coisa, né? Mas a diferença aqui é que todas as cavernas são parte do patrimônio brasileiro, todas. Então pode falar que todas as igrejas também são todos os monumentos, não cria uma diferenciação. Em 2004, uma mudança significativa, né, eles, até que enfim, percebem que nem toda caverna é igual a outra, algumas podem ser mais importantes, então deve haver uma certa categorização, uma classificação, do que vale a pena preservar ou não, preservar 100%, obviamente é impossível. Por fim, o decreto 6640, é que estabelece quatro classes de relevância. Máxima, tem que ser preservada permanentemente, alta, pode ser minerada, mas duas outras iguais devem ser protegidas, igual a relevância devem ser protegidas. Média relevância, podem ser mineradas, mas deve ter uma compensação ambiental, a ser discutida, educacional, etc., mas não necessariamente envolvendo cavernas, e baixa relevância, podem ser mineradas sem necessidade de compensação. Então, uma série de problemas, que a gente já comentou em várias vezes, em várias situações, a própria definição, o primeiro artigo, praticamente, do decreto, traz uma definição muito confusa. Uma caverna é uma abertura natural, acessível ao ser humano, é um buraco, um vazio natural, subterrâneo, acessível ao ser humano, com ou sem abertura natural. Se não tem uma abertura natural, não vai ser acessível ao ser humano. O que criou imediatamente uma dúvida, cavernas oclusas, que você identifica através de geofísica, devem ou não ser preservadas. Qualquer linha de geofísica, uma área de calcário ou de minério de ferro, vai identificar vazios. Entram ou não, devem ou não ser protegidas. Incluindo o ambiente, hidrologia, e a rocha na qual se insere, na qual ela está contida. Não faz sentido nenhum. A caverna é justamente a ausência da rocha, o espaço vazio. Eu até concordo que a rocha ao redor tem que ser preservada, mas nunca pode entrar como uma definição de caverna a rocha ao redor dela. Porque a caverna é justamente o fruto da remoção da rocha. E por fim, sem considerar a dimensão. Acabou de falar que tem que ser acessível ao ser humano, e aqui fala que a dimensão não importa. Ou seja, uma caverninha acessível a um trogólogo deve ou não entrar na remoção? Por aqui deve, por aqui não. Complicado, né? A definição já começa foi comentado isso também, então o governo um termo de referência sugere os cinco metros para ser considerado como caverna. Cinco metros é a distância minha até a rosa ali, né? Então, não é uma distância longa. Isso aí realmente, mas aí tem um problema. O Ministério Público fala, não, peraí, o decreto está falando que não deve ter uma dimensão, tem que ser acessível ao ser humano. Qual é o tamanho médio do ser humano? Um metro setenta? Então, vamos a partir de agora considerar um metro setenta. Então, um metro setenta é a minha distância daqui ao planeta. Então, isso multiplicou de uma forma incrível o número de cavernas, porque basicamente o número de cavernas a serem estudadas está tendendo ao infinito. Aqui é a metragem, né? De 60 a 55 metros, de 10 a 5 metros, a gente para aqui, a gente parou aqui, 5 metros, fogo chugário, 2 metros, nesse exemplo aqui a gente vai estar falando em duas mil cavernas a serem estudadas, pelo menos. Nesse projeto a gente estudou 700. Está longe de ser um projeto grande, isso aí, comparado com o Carajás da Vida, é super pequeno. Está aqui a mina, né? Numa área de apenas 590 hectares, 700 cavernas até 5 metros, milhares, 2 mil, 3 mil, se for utilizar a definição ao pé da letra. Bom, o que que confere relevância máxima? São esses critérios, vocês estão vendo aqui, alguns geológicos e principalmente biológicos, ok? A maneira de classificar é muito complexa, não vale a pena detalhar, basicamente as cavernas são comparadas com outras cavernas numa escala regional, numa escala local. e você tem que definir se aquele atributo é acentuadamente mais importante ou só medianamente mais importante ou minimamente mais importante e por fim você chega numa classificação. É uma chave meio complexa que no final das contas é o resultado até que não importa muito, porque o resultado atualmente está sendo extremamente previsível. Alta significância, alta relevância. Olha, a quantidade de atributos, se tiver pelo menos um desses ela já é de alta relevância. Então hoje a gente sabe que praticamente a maioria absoluta das cavernas vão ser de alta relevância. É extremamente fácil delas serem de alta relevância porque são tantos atributos, é quase impossível uma caverna não se encaixar em pelo menos um deles. Então nossa amostragem até o momento, talvez mil cavernas, eu não sei bem, é a nossa 15% de máxima relevância, 80% de alta relevância, relevância média 5% e não existem cavernas de relevância baixa. Se alguém me mostrar um estudo que consta uma caverna de baixa relevância, eu truco. Porque é impossível. Eu provo isso. O que que dá critérios, critérios mais restritivos para a máxima relevância? 69% trogólios rasos. Realmente a biologia é o item a questão mais problemática. em termos de o que causa a máxima relevância. 14% dimensões notáveis em termos de área, volume ou a extensão. Notáveis, o que que é notável? A gente teve que definir. A gente definiu como 5 vezes a média da projeção oriental do tamanho da caverna. Alta significância, alta relevância, 32% nos casos, alta abundância relativa de espécies. Então os parâmetros biológicos têm sido realmente bem determinantes. Eu sempre escutei o decreto da destruição das cavernas. De jeito nenhum. Eu discordo. O decreto federal 6640 é uma lei muito conservadora. Esse tempo de cidade grande de pequenas cavernas sendo protegidas, seja pelo fato de serem de alta, seja pelo fato de ser quase impossível ser compensadas pela quantidade. Está falando em 3, 4, 5 mil cavernas de alta relevância. Não existem cavernas de baixa relevância. Então não existe aquela caverna que está ameaçada e pronta para ser destruída. e a compensação ambiental também é complicada e demora bastante. Ainda aprofundando um pouco esse tópico, antes de 2004, eu ponho em 2004, foi quando veio a resolução PONAMA, foi quando passou a diferenciar as cavernas entre relevantes e não relevantes. Então antes de 2004 a situação era muito pior. Pela lei era tudo protegido. Na prática não era nada protegido. porque não era requerido, não existia um foco na espelhanologia. Não era requisitado estudo espelhórico em áreas ferríferas. Então um número muito grande de cavernas foi destruído. A gente fez um pequeno levantamento, pegando várias áreas de minas, comparando o quadrilato de ferríferos em 2004 e 2015. Aqui, por exemplo, são as minas da Vale no complexo Vagem Grande. A maior parte já existia antes de 2004. Aqui já tinha, aqui já tinha. Teve uma pequena expansão aqui só. Mas a grande maioria já existia. E o de Brumadinho, o pessoal, nossa amiga aí, Fernando, o pessoal da Valureque, uma mina antiga de mais de 30 anos, já existia também a maior parte. Apenas uma pequena expansão aqui. Nova Lima, a única novidade é a mina de Caponchotier. O resto já tinha, as outras minas todas já existiam. Congonhas, CSN, praticamente tudo já existia antes de 2004. Mariana, onde teve esse desastre recente, a única novidade é aqui. O resto também já existia antes de 2004. Mas Tabira, onde começou a Vale, o Carlos Drummond, quando se mudou de lá, na década de 50, aqui para o Rio, ele mudou um dos motivos só porque não aguentava poluição, etc. Foi aqui que começou a Vale. Então, essa mina de 1940, 1950, 100% dela já existia. Bom, se a gente for calcular a área dessas minas que já existiam, que são áreas de alto potencial, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 500 cavernas foram destruídas, sem que não houvesse nenhum instrumento para preservá-las. Se for considerar em termos de Brasil, pegando Carajás, pegando outras, eu, pegando Calcário também, são milhares de cavernas que antes de 2014 não tinham como ser identificadas ou protegidas. Então, a lei atual, ela protege bastante as cavernas e eu tenho feito essa apresentação em outros locais, eu sempre escuto isso, eu sou impressionado, como que a lei é restritiva. Então, ela provavelmente, talvez, a lei mais consiga, a lei de cavernas, biológico, mais conservadora do mundo. Não quer dizer que seja boa, ela é injusta, ela tem pontos fracos, mas, de forma alguma, ela é uma lei que libera geral. Então, vocês podem pensar, poxa, uma caverna de alta e média pode ser destruída. ok, mas a compensação é muito complicada, é muito lenta, dificilmente se acha cadernas iguais para compensar, o processo se arrasta, é uma coisa que demora bastante, é quase impossível encontrar cadernas equivalentes, dois para um, que é o que a lei requer. Tanto é que, pouquíssimas situações, o processo inteiro se completou, ou seja, foi feito estudo, foi feita compensação, houve supressão, etc. Isso é muito raro. Então, acaba que a compensação, a dificuldade, também funciona como uma ferramenta de preservação. Desde 2008, que é o decreto, poucas cavernas foram destruídas, nem tantas assim, em relação ao que foi descoberto, a gente teve pelo menos 100 mil cavernas descobertas nesse período. Quantas foram suprimidas, eu não saberia dizer, até pouco tempo atrás não chegava a 100, até dois anos atrás. um problema sério, demora tanto que algumas situações estranhas acontecem. A BAMIN, que é uma mineração de capital do Cazaquistão, do Cazaquistão, nosso amigo Marcel Pelo, que trabalhou muito tempo lá, ela é uma empresa que suprimiu, compensou, mas talvez a Yamina não consegue operar. O minério caiu, vários problemas, questão de porto, etc. Você pode ter a compensação, etc., mas a supressão, mas a mina em si acaba que não é operativa. Rapidamente, um checklist dos estudos de relevância é uma coisa meio, leva em média um ano e meio, inicialmente você mateia o potencial da área para determinar o esforço em termos de prospecção, posteriormente você faz a prospecção, são essas linhas de caminhamento que podem ser extremamente regulares, quanto mais espaçadas em regiões de maior potencial, para você não deixar passar nada, é que são caverninhas identificadas. Uma etapa muito importante, depois um mapa em escala de detalhes, com área e volume, estudos de geologia e biologia, a biologia em particular inclui dois eventos de amostragem. Então envolve, se eu tenho um estudo de relevância hoje, pelo menos 25 pessoas, fóruns especialistas, outras pessoas externas, incluindo alguns especialistas, um período de um ano e meio. Então é bastante oneroso, mas um lado bom é que tem resultado um ganho de conhecimentos realmente incrível. Então gente, vamos ao dilema. Não preciso falar aqui nesse fórum a importância da mineração, óbvio, né? Todo mundo sabe, né? O que ela representa, né? Quem vem de Minas Gerais sabe mais ainda, né? Porque o nosso estado concentra quase 50% de todas as minas. As cavernas como um problema. Vamos ver três cenários aqui. Esse empreendedor quando pediu uma prospecção descobriu três cavernas com a sua respectiva área de proteção. Complicou a situação dele, né? Se forem cavernas de máxima, ele vai ter que abrir mão boa parte da mina. Nesse caso, dependendo da localização, ele pode se dar bem. Ele pode ainda aproveitar 60% da mina. E nesse caso aqui? Catástrofe financeira. Perdeu o projeto. A mineração também pode ser vista, o outro lado da moeda, como um problema para as cavernas. Podem levar à destruição, colapsos causados por detonação e impactar irreversivelmente as cavernas. Notem, pessoal, que esse problema é muito mais acentuado em minério de ferro. Por quê? Porque ele é uma rocha muito mais rara. calcário é uma rocha comum no Brasil. Mais ou menos, 6% do Brasil é calcário. Rocha de calcário, arenito e cortisito, muito mais. Então, minério de ferro, além de ser muito mais valorizada, ela ocorre com muito menos frequência. Então, a área requerida ou minerada, atualmente, é pelo menos 20% de toda a área de minério de ferro já foi requerida ou está sendo explorada. Então, a chance de um dano ambiental é muito maior. A gente nunca pode falar em minério sem dar uma olhada no preço do minério. Todo mundo conhece, o pessoal da mineração deve checar isso todo dia porque é preocupante. O minério subiu mais de 1.000%, atingiu um pico aqui em 2011, 2010, 2011, e agora caiu também de uma forma horrorosa. O que significa que atualmente as minas estão operando muito próximo do preço de custo. Que seria aí, depende da mina, mas seria na faixa de 40, 35 no máximo, está a Vale aqui. Roy Hill está entrando em operação agora, minério tão bom quanto Carajás, muito mais perto da China, da Austrália, preocupante, claro, para nós. Ou seja, hoje o preço do minério está muito próximo do preço operacionalmente viável das minas. Isso é importante porque se o preço cair mais, um pouco, todas as cavernas vão ser protegidas. E não vai valer a pena mais minerar. Por outro lado, não é uma relação simples assim. Se a gente hipoteticamente traçar uma linha com o valor da caverna, o valor da caverna vão assumir que ele não muda. O preço de minério muda. Aqui vai ter uma pressão enorme. Por quê? Esse minério aqui vai valer um preço absurdo. Economicamente vai haver uma pressão enorme. Por outro lado, aqui também vai ter uma pressão enorme. Por quê? As minas estão operando tão próximas do limite de lucratividade que qualquer deslize, qualquer caverna que bloqueie e reserva pode ser o fim para elas. Então, assim, não dá para a gente tratar do assunto sem considerar a economia. A importância... Várias minerações pequenas estão fechando as portas. Vocês devem saber disso. A importância da caverna pode mudar. Ela é muito mais... Ela não é uma comórdia, não varia com a economia, mas com pesquisas você pode ter e encontrar novos minerais. Uma caverna de alta pode se transformar em uma caverna de máximo. Se você encontrar novos trogóvios, animais raros, pode também haver uma diluição dos atributos. Aquele animal antes raro é encontrado em várias outras cavernas. Então, tem essa variação, mas não tanto quanto minério. Essa figurinha a gente produziu em 2007 e ela mostra o que a mineração tem a perder. Se ela tem uma caverninha aqui, você joga 250 metros para cá e 250 metros para cá, que é o perímetro inicial de proteção. O cálculo varia muito, mas você não pode preservar um cone, aliás, você não pode preservar um cilindro, você tem que ter essas bancadas para dar estabilidade geotécnica. então o valor dessa mina é da casa, dessa área preservada é da casa dos bilhões de dólares. Então, não é à toa que esse tópico é tão importante, a gente está lidando aqui com algumas dezenas de bilhões de dólares para cada caverna preservada. E vão tendo os bilhões de dólares em milhares de empregos. E aí, talvez, tem um apelo mais forte. Então, gente, a gênese das cavernas tem a ver com a gênese do minério. Porque criou o minério, você tende a gerar porosidade e gerar cavernas. Então, essa ligação, essa que a gente chama de, não há essa rigidez locacional, você não pode mudar a mina de lugar. Em calcário, por exemplo, é fácil, as cavernas em calcário estão condicionadas por planos de acanamento ou fraturas. O calcário aqui é o mesmo calcário, daqui a 30, 40 metros do lado. São pacotes. Então, você pode mudar a sua mina de lugar porque em minério de ferro não acontece. E uma pergunta importante que a gente tem feito já há alguns anos. A fauna da caverna depende dela? Da caverna? A canga é super porosa. A gente vai ver daqui a pouco. A gente tem alguns estudos em andamento, já tem dois anos, que mostram que essa fauna não está só na caverna. Ela está na rocha como um todo. Então, essa visão espereocêntrica não é uma visão legal, é uma visão justa. Isso aqui é um testemunhozinho que a gente consegue. Olha só como é que a canga é porosa. Os animais caminham por aqui. Então, nossas armadilhas, a gente tem dezenas espalhadas por aí, têm encontrado animais de caverna fora de caverna. que mostra que eles estão caminhando pela rocha. Ok? Situação atual, existem algumas minas estão bloqueadas, outras minas estão embargadas, algumas estão operando com uma perda de reservas de minério, então, é uma coisa complicada. Uma situação que é possível, ilhas de preservação. Alguns, para finalizar, alguns pontos importantes da discussão, eu não tenho uma resposta pronta para eles, mas vale a pena discutir. Uma caverna de máxima relevância, ela tem que ser absoluta? Ela é mais importante do que qualquer projeto minerário? Se for um projeto essencial, estratégico para o Brasil, para a humanidade. E toda caverna de máxima, elas são iguais algumas das outras? Ou teria que ter categorias mais elevadas? Eu acredito que sim. Outra coisa que sempre me incomodou, nós somos uma minoria, uma minoria que entende o meio ambiente, mas vai fazer uma consulta pública em Carajás e pergunta, ou estabilita, pergunta se eles querem emprego ou caverna. A gente garanta mais de 90% preferir emprego que emprego. Então, o que importa mesmo é comida, não é um prato, é emprego. E a gente, às vezes, bloqueando as minas, a gente está evitando esse tipo de coisa. Que nível de biodiversidade, de perda, de biodiversidade, de geodiversidade é aceitável? E sempre vai ter um. O princípio da precaução, não só contra o princípio, mas eu vejo que quando a coisa complica, o princípio da precaução, por que não utilizar um princípio científico? Por que não tentar desenvolver a ciência e argumentar através dela e toda hora que a coisa complica, parece que é meio que uma desculpa. Não, não, o princípio da precaução, vamos preservar tudo. É um princípio jurídico, não é um princípio científico. Eu acho que a gente devia ser embasado um pouco mais na ciência. Algumas sugestões, talvez a mais importante, essa é a primeira fase, ninguém liga para isso, a prospecção de cavernas. Se eu fosse empreendedor mal intencionado e quisesse realmente liberar meu empreendimento, eu ia fazer uma prospecção que não identificasse cavernas. Porque se aquilo passa e dificilmente o órgão metal checa uma prospecção, já aconteceu, mas eu diria que nem 1% das vezes. Aquelas cavernas nunca mais vão ser consideradas. E olha que é a fase mais barata do levantamento. Então, se você não encontra a caverna, ela não vai entrar na pauta em mais nada. Então, tem que haver um foco, uma maneira mais eficiente de checar isso aqui. As cavernas não tem uma segunda chance. Checagem de campo de especialistas. Tem que checar se realmente o que foi feito está certo ou não. O órgão metal tem que conseguir checar. Complicado, né? Porque tem projetos com mil cavernas. Pelas contas nossas, o especialista da Suprana teria que ficar lá durante quase um ano checando caverna por caverna. Eu acho também que quatro categorias de significância não é suficiente. Acho que tem que ter um método melhor e um ranking para separar realmente o que é importante ou não. isso já foi falado por outros palestrantes, né? A gente tem que considerar o entorno. A caverna não está sozinha, ela está relacionada, ela é parte do ambiente. Então, tem que ter considerado o entorno. A unidade não deve ser só a caverna, principalmente minério de ferro. Ele tem que, de alguma forma, incluir o ambiente ao redor. A compensação deve focar nas áreas realmente importantes. Como você tem cavernas de alta relevância que são pouco importantes, note bem, elas são de alta relevância, mas eu acho elas pouco importantes. São cavernas de 2 metros, sem nada dentro. Já ficou sendo de alta porque cada forma externa, etc. O empreendedor pode compensar com outras cavernas também fracas. Então, você tem áreas de preservação com cavernas fraquíssimas. Por que não focar nas cavernas verdadeiramente importantes? Tá? E, finalizando, uma caverna de máxima relevância, ela é considerada as cavernas de máxima, ela é focável. Mas ninguém protege ela. Ela pode ser impactada, pode ser depredada, pode entrar gente, pode ser atrizal. Então, essas devem entrar também na conta da compensação. Importantíssimo, a questão da rocha. Acho que a gente tem que tentar preservar na mesma rocha. Senão, minete ferro daqui a pouco não vai soldar muita coisa. Eu sei que é difícil, complicadíssimo, são áreas caras, não existem áreas disponíveis. mas a gente tem que encontrar uma maneira de, para minério de ferro, preservar também minério de ferro. E praticamente tudo que é feito na Austrália, em termos de fauna, não é considerado. E eu nunca vi um estudo de relevância espelhológica considerar a fauna na água subterrânea. E a evolução da Austrália é muito parecida com a do Brasil. São continentes antigos, rochas antigas, estáveis, ambientes cratônicos, sem glaciação. Então, provavelmente, a gente vai ter toda uma fauna não revelada na água subterrânea. Ok? Isso aqui já é feito pelo CECAV, a questão de áreas prioritárias para preservação. Eu acho que deveria ser isso, realmente. Quais são aquelas cuja preservação é mais urgente? Isso ser utilizado para preservação. E a ciência, por fim, a ciência deve ser a mais utilizada. Eu não sou contra o princípio da precaução. mas se você tem um princípio científico, dados científicos, você deveria utilizá-los e em casos, realmente, que não haja uma solução clara, a gente, tudo bem, aí eu vou usar o princípio. Então, à medida que você ganha conhecimento, você diminui a incerteza conforme a Bridges mostrou na palestra dela. Ok, pessoal? Então, eu agradeço, reconheço que um cenário que contemple ambos os lados é muito difícil. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para procurar um meio, uma saída, uma terceira via que possa ser um pouco mais coerente, mas eu sinto que deve sempre ter a ciência por trás e apoiada por uma base legal, uma base política, uma atitude tolerante e equilibrada dos atores envolvidos. Obrigado. Por causa do nosso atraso, nós diminuímos o tempo de pergunta para cinco minutos. Eu peço desculpas, mas se não fizermos isso, nós vamos fechar hoje em ano. Estamos abertos para perguntas? Boa tarde, eu sou o Marcelo Taylor. Dois comentários vinhos, três comentários vinhos. Primeira questão da definição do decreto, eu não sei se foi assim, mas na minha vida profissional, quando eu trabalhava na FEAM, em Minas Gerais, fiscalizando o caderno, era muito comum com a frente-lada encontrar uma cavidade que não era, ela avançar e encontrar uma cavidade que não tinha abertura natural. Então, assim, essa é uma cavidade que ela existe, passou a ter uma abertura artificial devido a um avanço de frente-lada. Acho que talvez seja isso que o decreto se refira, ou seja, uma cavidade com uma ação antrópica faz ter uma abertura, assim como obras de infraestrutura se pode cansar, assim, vários outros casos nesses. Ou seja, essa cavidade também tem que ser estudada, também tem que ser de sua realidade humana. se não tinha um acesso humano, passa a ter. Eu não tenho certeza sobre isso, porque eu sei que em São Paulo, por exemplo, é muito comum eles pedirem geofísica para detectar a caderno. Sim, eu já vi... Ou seja, cadernos que, inclusive, não vão ser minerados, assim, a princípio não vão ser expostas. Eu já vi isso, isso é fundamental para questões geotécnicas de certas obras. É, é um idiado, você sempre vai achar, você não vai saber se a caderno está cheia de sedimentos. Uma boa geofísica sabe se está cheia de sedimentos, mas não é bem o foco do meu comentário, ou seja, que eu entendo que uma ação antrópica pode levar uma abertura para uma caderno e que vai ter que ter sua relevância de estudar. E aí eu entro no segundo comentário, que é esses 250 metros. parece que esses 250 metros, para mim, foi alguém que foi escrever aquela portaria e resolveu. Quanto? Os 250. Acho que não tem essas referências históricas, nenhuma tal. Não teria que saber quem é que escreveu para ver, mas tem todo o feeling de ser isso, mais que proteção militar. Mas, de qualquer maneira, é simplesmente, e aí me foi muito útil ter isso enquanto fiscal de meio ambiente que já fui, ter uma direção dizendo, aqui, para isso aqui nesse raio de 250, faça o estudo para determinar quantidade, um monte de vezes que fizemos parecer aceitando áreas menores que 250, quando comprovado que não iria afetar. Mas era muito útil poder ter, o que faz agora? Aquela ação emergencial. Como é que você faz? Como é que você determina, por exemplo, o terceiro comentário é a prospecção, como é que você determina, inclusive, certos critérios, a quanto você tem que ir e tal, 250 já é para cada lado de uma estrutura linear, é uma boa medida de ver. E aí vem a questão da prospecção ser fiscalizada, como é que você faz essa fiscalização, você nunca vai conseguir fazer tudo, então vai fazer o que? Por amostragem. E por amostragem, meu querido, te digo, um dia de campo você pega o que está bem feito ou não estuda. Essa é a minha experiência pessoal, é muito difícil, sem alguém minimamente experiente, vai lá e verifica se foi encaminhado, se foi visto realmente, e uma coisa que vai gerando é a confiança em quem fez também o estudo, naturalmente. As pessoas têm um nome, sei lá, então isso é fundamental, a gente não esveria uma reputação, um nome, isso facilita. Mas eu concordo realmente com você que a questão da prospecção é fundamental, prospecção, mapeamento e localização. Hoje em dia, com o GPS, a gente tem o antigo, é muito mais complicado. A questão da caverna cruza que é descoberta durante a mineração, eu te digo que 90% das minerações se acharem uma caverna vão deixar a mineração tocar. Porque a lei, a feia pelo menos, diz que se você durante a exploração da mina intercepta uma caverna, você tem que parar a mina, dar um período de proteção e estudar a relevância da caverna, mais um ano e meio. Eu falei isso num curso que eu dei há um tempo atrás e para a minha grande surpresa uma menina de São Paulo falou, não, não, eu conheço uma mineradora que parou a mina inteira e estudou a caverna e eu falei, nossa, é um exemplo único. A questão da prospecção, Marcelo, concordo, realmente é uma questão chave. Concordo com você, existem maneiras de checar, você cada membro já fez isso. Agora, deixando claro que ninguém tem scanner, é ruim para todo mundo, é ruim para o ambientalista e é ruim para a mineradora porque se uma caverna que é descoberta depois é mais um ano e meio que ela vai perder e vai ter que parar tudo e estudar novamente.